Estamos chegando aqui no bairro José Sem, no município de Epitácio Holândia, uma tragédia na noite desta sexta-feira. Uma casa está sendo consumida pelo fogo. A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros já estão aqui no local do incêndio. A mulher grávida de três meses morreu. O fogo está consumindo o corpo dela. Realmente uma situação muito delicada, muito triste aqui no município de Epitácio Holândia, exatamente no bairro José Sem. Eu conversei com o sargento Araújo, que dá detalhes desse incêndio. Positivo, Almi. Nós chegamos aqui no local, teve a denúncia aí. Populares ligaram no 190, nós chegamos no local e foi constatado aqui o incêndio. E no momento que a gente chegou no local, o fogo já tinha tomado conta da residência, do quarteirão. Então foi acionado o corpo bombeiro, eles tiveram o local, apagaram. E segundo testemunhas aqui, tinha um corpo, tinha uma pessoa que não conseguiu sair do local. Após o bombeiro ter apagado o fogo, nós fizemos varredura no local e foi possível encontrar uma pessoa carbonizada. E segundo testemunha aí, eles começaram uma briga, uma discussão. E dessa discussão, segundo a testemunha, disse que viu vestígio de fogo no quarto e a vítima pedindo, gritando por socorro. Daí então, o suposto agente conseguiu sair do local e nós o localizamos e conduzimos até a delegacia para averiguar os fatos.